Oi, eu sou a Sheila Ferreira de Maninho e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa tiara aqui, ok? A nossa tiara pet, né? Nós vamos estar fazendo ela. Hoje aqui é uma pecinha simples, não tem nem molde, tá? Porque é no olho mesmo, né? Vou estar mostrando para vocês. Para vocês fazerem essa tiara, você precisa ter essa medida aqui, tá? Até aqui, contanto que dê para amarrar, tá? Uma fita daqui até aqui. Essa medida aqui e essa medida aqui do meio. Entre uma fita e outra, tá? Com essas três medidas, a gente consegue fazer essa tiara aqui, ok? Olha só que lindinha que fica. Olha só, esse vestido a gente fez no vídeo passado, esse chapéu também. Essa jardineira a gente fez ano passado, né? Nessa mesma época, na época da Oktoberfest, na época das festas de outubro, né? Das festas típicas aqui no sul. Então, a gente já vai terminar com as nossas peças típicas, com a nossa tiara aqui. O chapéu a gente já ensinou o vídeo passado, a jardineira ano passado. E o vestido já fizemos uns vídeos passado, um vídeo antes do chapéu a gente fez o vestido. Então, vamos terminar com a nossa tiara, ok? Aí, vamos lá fazer, então, a nossa peça. Então, vem comigo, bora lá. Mês de outubro merece, né, gente? Vamos lá, então, fazer a nossa peça. Mas antes, roda a vinheta. Então, vamos fazer a nossa tiara da Oktoberfest. Vai precisar dessas fitas da Oktober, tá? Então, a gente vai usar a fita da Oktober, tá? Essa é pra tiara. Pra você tirar a medida do teu cachorro, é só você tirar a medida como eu mostrei ali. A gente vai precisar dessas florzinhas aqui também, tá? Bem colorida, porque é pra Oktober, tá? Se você quiser usar outras maiores, pode usar. Eu vou estar usando essas aqui. Vamos fazer, então. É bem rapidinho, tá, gente? Primeira coisa, vamos achar aqui o meio da nossa fita, da nossa fita maior, né? Vamos marcar bem aqui. Aqui é o nosso meio. Agora, vamos achar o meio aqui, da outra nossa fita aqui. Aqui é o nosso meio. Vamos primeiro pregar essa aqui, aqui no meio. Vamos passar uma costura aqui. Pregamos. Aqui no meio dessa aqui, nós vamos pregar essa aqui agora. Agora, aqui a gente vai pregar aqui, ó. Tá vendo? Achamos o meio dessa, o meio dessa. Pregamos a que vai no meio, né? Agora, essa aqui, a gente vai vir aqui e pregar aqui, ó. Tá? Tá? Mesma coisa aqui. Então, tá aqui. Ó, já tá feito. Lembrando que essa parte aqui, ó, essa parte menor aqui é a parte que vai as florzinhas, tá? Aí, agora, a gente vai colar as florzinhas aqui, ó. Decalando as cores, tá? Ó. Vai colar as florzinhas aqui. Estas florzinhas vocês compram na loja que vêm de fita, tá? Ou vocês mesmos podem fazer, tá bom, gente? No canal da Ana Arques com Amor tem, ela ensina como fazer. Vão lá e dão uma conferida, ok? Então, tá pronta a nossa tiara. Olha, viu como é fácil de fazer? Aí, se você quiser colocar mais florzinha aqui, mais aqui, fica lindo também. Isso aqui é a atrás da cabeça, medida de trás da cabeça com a sobra pra amarrar. Aqui é a da frente e aqui entre uma e outra. E depois é só colar as florzinhas. As florzinhas também você pode fazer maior, colocar aqui, né? Pode fazer conforme um laço, conforme vocês quiserem. Isso aqui é pra acompanhar o nosso vestido da Outtoberfest. Então, tá aqui a nossa tiara pet, a nossa tiara da Outtoberfest. Então, tá aqui pronta, né? Olha só. Olha só como que é. Bem simples, bem fácil de fazer, ok? Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o teu joinha aí. E compartilha os nossos vídeos, tá? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês é também o meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças, muitas roupas pet. Beijos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.